E todo dia, todo dia Ela queria todo dia E procurava por um guia Mas nem imagina Que ela brilha mais que o fogo que Acende o vício dela e faz fugir Pensando em quanto tempo vai levar Pra entender que o tempo é todo Ela é saudável Não sabe que ela brilha mais, brilha mais Pra viver o tempo onde ela é Quem ela quer Por isso ela brilha mais, brilha mais E toda noite, toda noite Ela queria só se divertir Mas não sabia nem como sair Dali E ela mesma se perdeu de si E o lume dela se ofuscou, eu vi Mas só depende dela, brilha aí Pra entender que o tempo é todo Dela É só dela Não sabe que ela brilha mais, brilha mais Pra viver o tempo onde ela é Quem ela quer E por isso ela brilha mais, brilha mais E por isso ela brilha mais E por isso ela brilha mais A espera É um substrato da escuta E por isso ela brilha mais, brilha mais E por isso ela brilha mais, brilha mais E por isso ela brilha mais, brilha mais E por isso ela brilha mais, brilha mais